O governo brasileiro tem, entre seus principais eixos, a inclusão social e econômica do cidadão brasileiro, principalmente daquele com as menores condições. Nessa medida, o projeto Incluir é muito bem-vindo, porque, através da via do mercado, ele procura realizar a inclusão das pessoas. Então, essa parceria que nós queremos ter através do PNUD, que temos com o PNUD, que funciona muito bem há muitos anos, temos certeza que, com o projeto Incluir, há a condição de incluir maior número de pessoas ainda.